Salve, salve galera! Aqui quem fala é o José GDC, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nesse vídeo a gente vai discutir aqui um assunto, que são as faixas ocultas dentro do Jiu-Jitsu, que são as faixas infantis. Poucas pessoas conhecem essas faixas, né? Poucas pessoas sabem que essas faixas existem, né? Mas antes da gente começar o vídeo, se você é novo, já sabe, deixa seu like, ajuda o vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas que curtem Jiu-Jitsu e seja membro do canal, quero agradecer ao Carlos e Ketra aí que se inscreveu como membro. E se você ainda não conhece, seja membro, plano de R$4,99 a R$14,99. Se você curte o canal, gosta dos vídeos e shorts, dá um apoio aí pro canal, seja membro. Galera, vamos lá então. As faixas ocultas, as faixas infantis dentro do Jiu-Jitsu, elas são bem assim distintas das faixas que a gente conhece, tá? A gente quando começa a treinar Jiu-Jitsu, principalmente eu pelo menos, ou pessoas que começam a treinar depois dos 16 anos, elas vão passar por faixas tradicionais, pelas faixas tradicionais. São a branca, azul, roxa, marrom, preta. Aí se você ficar velho e continuar treinando Jiu-Jitsu, você pega a coral e a vermelha, tá? Porém, quando você é criança, você não entra nessas faixas, você vai pra essas faixas que eu vou falar aqui. Que são as faixas cinza, amarela, laranja e verde, tá? Só depois dos 15 anos, quando você completa 16, você pega a faixa azul, tá? Isso quase aconteceu comigo quando eu ia pegar a faixa azul. Era pra mim entrar na faixa verde, porque eu tinha só 15 anos, mas o meu mestre resolveu dar a faixa azul pra mim, tá? Porém, existem muitos casos em academias que crianças com essa idade, 14, 13 anos, vão pegar a faixa verde, vão pegar a faixa laranja. E José, existe alguma idade mínima pra essas crianças pegarem essas faixas? O recomendado é, dos 4 aos 15 anos, você pode pegar qualquer uma dessas faixas, tá? Porém, quando as crianças são bem pequenininhas, elas geralmente pegam a cinza e a amarela. Quando elas têm lá uns 10, 11, 12 anos, elas pegam a laranja ou a verde. Se elas têm 14 ou 15, a verde, tá? E por que que essas faixas, elas são pouco faladas no jiu-jitsu? Eu acho que, na minha opinião, é por falta mesmo aí de compartilhar essas informações com os outros alunos, tá? Muitos adultos que frequentam academias de jiu-jitsu, eles olham pras crianças com aquelas faixas e ficam se perguntando, Nossa, mas existe faixa amarela dentro do jiu-jitsu? Existe faixa laranja? Sim, são faixas para as crianças, são faixas infantis, tá? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, torne-se membro e valeu! Vou ficando por aqui, fui!